Agora com a Demon Veil devidamente confirmada para o dia 15 de março oficialmente, a nova temporada está prestes a chegar, e com isso, o novo evento temático Samurai está a caminho. Desde novas skins com uma pegada mais temática, até um novo mapa e com nais especiais para tudo quanto é lado, eu vou te mostrar agora todos os detalhes e trechos de gameplay desse novo evento especial da Demon Veil. Como sempre, não perde tempo e corre lá na Twitch para participar do sorteio de subs do mês, valendo um Season Pass Premium para qualquer que seja a plataforma, viu? Links na descrição e boa sorte. Finalmente, como esperado após toda essa frustração com a nova temporada não ter sido lançada essa semana, a Ubisoft liberou o trailer completo de lançamento da Demon Veil e junta a informação de que a temporada chega oficialmente semana que vem, mais exatamente no dia 15 de março como era para ter sido desde o começo. Além do mais, o TTS também está aberto até o dia 14 para a galera testar e encontrar alguns problemas, e antes do lançamento oficial eu precisava trazer esse vídeo para vocês. O próximo vídeo vai ser a respeito de todas as skins vazadas como habitual, e relaxa que nem todas são iguais essa nova do Jäger que está sendo vendida por 2 mil dólares na loja. Sim, é um erro, mas o pacote apareceu na loja por incríveis 2 mil dólares, ou 10 mil reais na conversão direta. Bizarro, né? Mas se liga. Após o lançamento da nova temporada semana que vem, lá para o final de abril ou comecinho de maio teremos uma atualização de mid-season, trazendo tanto o Emerald Plan como o novo mapa para o competitivo e ranqueada do jogo, junto de um novo evento temático samurai combinando com a pegada japonesa e oriental da temporada. Como sempre, diversas informações, quase todas para ser mais específico, já foram compartilhadas pelos dataminers da comunidade. Ao que parece, o evento por enquanto tem um codinome de Toki, ou Tokyo em português. O evento vai adicionar um modo de jogo ilimitado 5 vs 5 com partidas com 3 minutos de duração e sem fase de preparação. A equipe vencedora será aquela com a maior pontuação baseada em eliminação, então é basicamente um TDM mais temático. Isso tudo se passando em um novo mapa exclusivo do evento, assim como foi com o Sugar Freight que recebeu o mapa da vizinhança também. Eles já anteciparam que muitos eventos serão reutilizados nesse ano 7, mas pelo menos começamos recebendo um evento 100% inédito. Nesse modo de jogo do evento, as nossas armas especiais serão kunais, iguais às barricadas kibas da Azami. Provavelmente você ficou cheio de vontade de sair tacando faquinha para todo lado quando você conheceu a Azami. E agora você vai fazer isso nesse evento, só que cada kunai vai ter um KID diferente. Desde kunais que explodem, outras que atordoam o adversário, uma que te empurra para trás igual ao Arjab, e uma que libera um gás tóxico no impacto. Na prática os efeitos são assim. A kunai explosiva é vermelha, e assim que ela tem contato com alguma superfície, ela cria essa fumaça meio amarela, meio verde. Provavelmente ela cause mais dano que as demais. A kunai atordoante, ela tem a cor roxa, e como esperado, quando em contato com alguma superfície, ela atordoa os jogadores. A kunai amarela, ela vai ser a de fumaça, e a fumaça ainda não foi definida se vai ser na cor vermelha ou se vai ser na cor azul, mas o fato é que ela existe. A kunai verde é a que tem o efeito do Arjab que vai empurrar os jogadores, e como a gente viu no Snow Brawl, ela vai ser muito divertida em Ubisoft, uhul! Não vai ser de fato um evento de eliminar outros jogadores com faquinhas voadoras igual a Jet do Valorante, mas já parece ser uma proposta diferente dos demais eventos que a gente costuma receber. A animação final, como sempre, será a mesma para ambas as equipes, e o MVP da partida vai realizar essa animação com a Katana e o propizinho novo ali atrás bem maneiro. Serão 5 atacantes e 5 defensores para cada lado, e todo operador vai ter uma variante de uma kunai. Então o capitão nesse exemplo vai ter a kunai com o Arjab, a Zofia, a variante que estuna, o Fuse, a versão que cria uma fumaça, e a Twitch, por exemplo, a que explode. A versão verde, como dito, ela tem o mesmo efeito do Arjab, que inclusive já prevejo que vai ser bem mais chata. Só lembrar do evento de Natal e como o efeito do Arjab era insuportável, né? Mas enfim. E no TTS mesmo foi lançada uma atualização que te permitia escolher agora entre qual kunai você queria utilizar. Então provavelmente o balanceamento desse evento vai ser definido somente depois da temporada ser lançada. E falando de skin, claro que temos uma coleção bem grandinha aqui, né? A coleção Samurai vai trazer alguns itens por tempo limitado e exclusivos, a começar com a skin de arma e acessórios universal com essa pegada aí. Os acessórios terão esses detalhes característicos da cultura samurai com esse tom mais azulado, enquanto a skin de arma terá esse design doidaço com um samurai ali atrás. Pelo menos na skin universal eles capricharam dessa vez, hein? Em termos de trajes e skins temáticas mesmo, 10 operadores como sempre foram selecionados pra receber os itens dessa coleção. Todos eles separados dentre 3 classes do evento, como ataque, tanque e suporte. No ataque a gente tem o Bandit e a sua MP7. O Capitão com a sua M249 que vai receber uma skin 3D especial, similar com aquela de Natal do kit da Thorn. O Capitão e a sua SMG recebem skins novas, bem como a Oza e a 556XI pra fechar a classe de ataque. Na classe de tanque o Fuso recebe além de um traje exclusivo uma skin na AK-12. O Maestro recebe uma skin bem da simples eu achei pra Alda. O Hulk chega com uma temática especial com a P90. E a Twitch fecha essa classe com a F2 como esperado. E na terceira e última classe de suporte com a Thunderbird, ela recebe uma skin nova pra Spear, bem como a Zofia, que recebe um traje e uma skin nova pra sua LMGE graças a Deus. Todos os trajes e skins com essa pegada samurai do evento combinando muito com a proposta da temporada e proporcionando skins bem únicas também. Como sempre eles entregaram headgears bem únicas e trabalhadas, enquanto os uniformes são apenas recolors do uniforme padrão. Aparentemente os únicos uniformes 100% inéditos mesmo, eles ficam como lendários no passe de batalha premium, pelo menos. Esse evento, lembrando, ele estará disponível no meio da temporada junto com novos balanceamentos e o mapa da temporada. Por enquanto já comenta aí se você acha que esse vai ser um evento bacana ou enjoativo como foram alguns no passado. Comenta aí abaixo que eu quero saber a sua opinião, principalmente a respeito dessa kunai safada aí de Arjab, hein. Mas ó, por enquanto é isso galera. Eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça por favor de compartilhar com seus amigos pra me ajudar um feedback positivo, tá certo? Eu me chamo Gabriel Serqueira e esse foi mais um vídeo do Cláudio Sembra pra vocês. Espero muito poder contar com a sua presença no meu próximo vídeo e até mais galera. Cláudio Sembra Cláudio Sembra Cláudio Sembra